A medida tornou-se obrigatória no município de Pato Branco através do Decreto 8646-2020 e depois de publicado onde segue as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Tem como objetivo a proteção da população civil. Não é o uso de EPI, como a gente tem, por exemplo, nas unidades de saúde, onde cada profissional e cada localidade tem a sua proteção específica, mas ela tem como característica essa proteção da coletividade. Por exemplo, quando nós estamos conversando das gotículas. Nas ruas, a maior parte da população está atenta e fazendo uso da máscara. O decreto exige o uso das máscaras para embarque no transporte público coletivo e acesso ao terminal, para uso de táxi ou transporte compartilhado de passageiros, para uso aos estabelecimentos considerados como essenciais, supermercados, mercados, farmácias, para acesso aos demais estabelecimentos também, para o desempenho das atividades em repartições públicas e privadas. Nós faremos essa fiscalização. Os espaços públicos, bem como o comércio em geral, a população só vai poder estar dentro dos seus ambientes, estando então com essas máscaras protetivas. O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e nariz, e que seja bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.